Noite Feliz Noite Feliz Nas estrelas veja a sua mão E no vento ouça a sua voz Deus domina sobre terra e mar O que Ele é pra mim? Deus veio sem sucesso, tudo no Natal Hoje na história vem o seu lugar E se veio para nos salvar O que Ele é pra mim? Tanto dia seu amor senti Sua imensa graça recebi Eu morri no que Deus Eu morri no céu Deus te manda comigo Mas agora é o meu quarto Música Mas agora é o meu quarto Amém. Amém. Amém.